Rapaziada, mais um golzinho de foto com o Diego, quem sabe? Quem sabe? Diego na cobrança! Mais um golzinho de foto com o Diego! Bom, rapaziada, estamos aqui no nosso Master League, confusão, onde a gente passou nos menos do Sampaio Correia, né, cara? Foi bem ruim aquele resultado, mas acontece. Hoje a gente tem jogo contra o Coxa na Copa do Brasil, beleza? O Coxa tem ali o Sarsad, seu travante, tem o Meias Ligação de 72, tem o Rodolfo ali na zaga, né, cara? Tem o Muralha também, Praia Goleiro, 74 de Everal, Muralha. É isso aí, mano. O Coxa tem bons jogadores, tem alguns jogadores bons ali, ó. O time dele é bom, cara, pensou que ia ser ruimzinho. Mas é isso aí, rapaziada, vamos avançar aqui o time, eu mostro pra vocês como vai ficar depois. E a gente depois vai direto pro jogo, que vai ser, né, contra o Coxa, um jogo difícil. O Miguelzinho tá jogando muito, cara, eu tô gostando do futebol do Miguel. Hoje eu vou dar uma chance pra ele. Deixa o Miguelzinho jogar hoje, rapaziada. Se ele sair bem, eu deixo ele jogar mais tempo, tá ligado? E é isso aí, cara. Hoje eu vou optar pelo Pacheco como meia direito, ok? E é isso aí, mano. Vamos lá, vamos para o jogo. Bora lá, rapaziada. Vamos dar um salve para o Roy11. Roy11, salve pra tu, mano, beleza? Vamos lá, rapaziada. Eu fiz aquelas alterações, né? Não fiz mais nenhuma. Mostrei pra vocês as alterações que fiz. Botei o terceiro uniforme do Coxa. E pra cima do Coxa, cara. Esse Jonas, ele tá meio exicado, mas eu vou botar ele. A gente contratou ele, é pra usar, né? Ele tá meio exicadinho, não tá conseguindo meter o gol dele. Ele tem um bom overall, tem 80 de overall, tá ligado? Mas ele é velho também que nem o Fred, então é isso aí, mano. Vamos lá, Pacheco, pra cima deles. Opa, já é fato no Pacheco, mano. Coxa, chega bem. Coxa, chega no carrinho. Não querendo ali deixar o time do Fusão jogar. Toca no Misha, toca no Misha, toca no Misha. Vamos, Michel, vamos, Michel. Vamos, Michel, vamos, Michel. Vamos, Michel. Pra cima deles, Misha. É o Paz, o C. Ele joga e joga, rapaziada. Michel brilhando. Brilhando, cortando, dribando. Mais uma assistência do Jonas, cara. Esse Jonas, eu tô vendo que ele tá servindo bem pra servir, né, os outros. Porque meter gol, cara, assim. Ele não tá metendo, mas ele tá dando assistência. Isso eu tô percebendo, esse atrapante nosso. Ele tá abrindo bem pelas pontas. Tá vendo a passagem das pessoas. Isso é bom, né? Isso é bom. Ele pode não estar metendo gol, mas ele está dando assistência, né, pelo menos. Michel. Ai. Falta no Michel, cara. Michel, ele dribla muito bem, mano. Ele dribla muito bem, cara. Olha, mano. Ele dribla muito bem, cara. Michel. Rapaziada, mais um golzinho de foto do Diego. Quem sabe? Quem sabe? Diego na cobrança! Mais um golzinho de foto com o Diego. Diego é o nome dele, velho. Mano, por enquanto vai ser fácil, né, rapaziada? A gente tá pegando times menores, como o Coxa, o Sampaio, o Correia. Então, acho que os retinhos que a gente vai conseguir têm resultados bons. Mas depois, cara, depois que a gente começar a pegar um Palmeiras, um Grêmio, aí eu acho que vai ser mais difícil da gente ganhar, né? Por enquanto tá mais de boa a gente ganhar desses times, assim. Né? Tem um Muralha lá no gol e... É, Muralha não deve ter muita firmeza, né? Então. Olha o Sassá como ele vai. Olha o Sassá. Olha o toque. Sassá. Dominou. Tocou. Galdezane. Vai girar e bater. Pra fora. Meu Deus do céu. Sassá, sassá, hein? Protegendo. Conseguindo a parede ali contra a Saga Fluminense. Mas é isso aí, rapaziada. Vai terminar o primeiro tempo. Só esperar aqui, ó. Thiago Silver. Toca ali. Acabou, acabou. Rodrigo Moledo. Pronto. Acabou, rapaziada. Primeiro tempo. Dois do sério. Estamos jogando bem, tá ligado? Diego e o Shell estão jogando muito bem, mano. Dois caras que, pra mim, ó. Dois ex-flamenguistas, né? Porque vieram por fusão. E estamos jogando muito bem mesmo, cara. Rapaziada, o que que eu vou estar fazendo, mano? Vou botar o Everaldo aqui no lugar do Pacheco. Dar um descansinho pro Pacheco. O Jean-Lucas e o Edenilson nem estão jogando hoje. Porque hoje eu vou ter o Miguelzinho. E é isso aí, cara. Vamos pro segundo tempo, né? Bora. Misha, 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 Mishael. Mituel. 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 Ah. Boa. Vamos. Vamos. Mais um do Fluminense. Mais um do Misha, cara. Ué, se era o Miguel que tava correndo ali, então. Então era o Miguel, né, que arrancou. Não, foi o Everaldo. Everaldo arrancou muito bem. Misha no rebote. Não perdoa, cara. Misha, ó. Jogando fino e o Fluminense tá fazendo o quê? Humilhando o goleirão Muralha, hein? Humilhando o goleirão Muralha. Terceiro do Fluminense. Tamo jogando muito, cara. Jogando muito. Bom, rapaziada. Humilhamos o Coxa dentro de casa. 3x0. 3, né? 3x0. 3 golzinhos no Muralha. E é isso aí, cara. E é isso aí. Bom, cara. Se a gente passar, a gente ou vai enfrentar o Atlético Paranaense ou o Santos. Aí já são adversários mais difíceis, né? Mais difíceis. Sem grupo da morte na Libertadores, mano. Saiu os grupos da Libertadores então, rapaziada. Saiu o grupo da Libertadores. Será que qual grupo que o Fluminense ficou, mano? Meu parceiro. Vamos lá. Fase classificatória. Tá, isso daqui não interessa a nós, né? Fase de grupos, rapaziada. Fluminense ficou no grupo contra o Júnior Azean, a Aliança Lima e o Barcelona. É, mano. Pô, tá bom, cara. Nosso grupo não tá num grupo da morte, né? River Atlético Mineiro. Olha o River Atlético Mineiro aí no mesmo grupo. São Paulo também. O grupo deles tá mais fácil. E o Inter também tá um grupo fácil. O Boca. O Boca e o Grêmio no mesmo grupo. O Flamengo também tá num grupo fácil. Até o Paranense num grupo não tão difícil também. Palmeiras também, velho. Então, tipo, os grupos sem grupo da morte, né? Os grupos ficaram bem sorteados. Bons ali pra gente. Bons pros outros times brasileiros. É isso aí, rapaziada. Bom, rapaziada. Vamos simular, então, com o outro Pereira. 5x0 Fluminense. A gente ainda meteu lá mais dois gols, né? Isso aí, cara. Fácil, né? A gente passou bem. Agora a gente vai enfrentar quem, mano? Eita lá, né? O Santos, cara. Santos, 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 né? Vamos enfrentar o Santos. O queridíssimo Santos. Vamos lá, rapaziada. Não sei o super jogo contra o Santos. Leonardo, vamos estar de saída. Mano, o Muriel. Eu tô querendo muito catar o Muriel, cara. Mas o Muriel, eu já falei. Eu não largo, mano. O que o cara tá jogando... O Santos pode ter mais um viral, mas o Muriel é o Muriel, tá ligado? Ele é diferenciado. Ele é diferenciado. É isso, cara. O Simu tá pronto pro jogo. Tiago Silva tá com o Moral pra cima. Caio aqui também. O Jonas lá sozinho, né? E é isso aí, cara. Vamos para o jogo. Só se eu optar assim, ó. Vamos fazer assim. Vamos lá, cara. Eu acho que assim, esquema assim. Pode ser. Vamos pro jogo contra o Santos, que tem soteudo, né? Soteudo é bom. Soteudo é bom. Rapaziada, eu tô mandando um salve para o Alphi Unha. Beleza? Salve, mano. Cara, agora o jogo contra o Santos já é um jogo mais difícil, né, rapaziada? A gente tá pegando aí o coxa, pegando os adversários mais fáceis. E o jogo contra o Santos é um jogo mais difícil, um jogo mais equilibrado, né? Tem um soteudo ali na ponta, ó. Soteudo, dígula pra caramba, tá ligado? Vai ser um joguinho mais difícil. Isso eu assumo, tá ligado? Ó, rapaziada. Vou botar o Leonardo Gomes pra ficar só no soteudo. Beleza? Leonardo Gomes pegando o soteudo ali, não largando ele e ver como é que a gente se sai, tá ligado? Dá o toque. Misha Mithuel. Opa. Opa. Jão. Ah. Ah, não. Solta. Ah, não. No travessão, não, velho. No travessão, não, mano. Ah, velho. Deixou a gente na expectativa, né, rapaziada? Ai, Jean-Lucas. Tem que parar com o Jean-Lucas. Falta no Jean-Lucas. Falta. Falta. Não, não foi falta no Jean-Lucas, não, né? Eita, foi sim. Falta no Jean-Lucas. Ah, botei muita força, droga. Foi cagada minha, rapaziada. Botei muita força. Droga, cara. Nossa, botei muita força nessa bola. Ai, mano. Que droga. Droga. Zero a zero no Maraca, mano. Resultado ruim, hein? Agora vamos ter que decidir lá na casa do Santos. Um novo talento. Jonas, cara. Ah, sem não, hein? Que Jonas ainda não tá conseguindo mostrar o futebol dele, não. Tá ofertas, né? É isso aí, cara. Vamos ver aqui. Vamos dar uma olhada, né? Leonardo Gomes. Mano, Leonardo Gomes. A gente tá ali com laterais bons, tá ligado? Sem não, mano. Vendo o Leonardo Gomes só por 3 milhões ali. 3 milhões e 200. 3 milhões e 126. Vamos ver se eles aceitam, tá ligado? O salário do Leonardo Gomes é 800. Tá bom. Rapaziada, cara. Como o Jonas não tá rendendo, eu acho que eu tô pensando em um outro, atrás de um outro centroavante, velho. Tá, pode ser muito pouco e tal, mano. Mas tem uns caras aqui interessantes, tá ligado? Pra gente ir. Tem esse daqui, 24 anos de idade, 28. Por exemplo, mano. Tentar fazer oferta pra esse cara. Bem que o salário dele é. É, não tem salário tão alto, não. A gente tenta fechar com esse maluco aqui, ó. 2 anos. Ou eu posso botar também um... Ah, mano. Posso botar um olheiro também, né, rapaziada? Vamos botar o olheiro aqui, brasileiro, centroavante. E mais te dar as opções que dá, tá ligado? Bom, botei o olheiro ali, cara. Vamos ver se os caras acham uns malucos interessantes pra gente. Meu time... O Felipe, rapaziada. O Felipe... É, mano. Vai. Deixa o Felipe ir. Deixa o Felipe ir, cara. O Felipe não é um cara que eu uso. Não é um cara que eu vou usar. E vamos lá, mano. Vamos escalar o time agora pro jogo de volta contra o Santos. Michel... Rapaziada, vou botar o Michel lá de ponta esquerda hoje. Tá? O Edenilson faz aqui a base. O médico de atacante. Como é que fica o Diego de segundo atacante? Ah, pode ser bom. Rapaziada, hoje eu vou estar botando um esquema um pouquinho diferente, ó. Segundo atacante, Diego ali. Tá? Eu não tô ligando muito pras copas do Brasil, não. Mas eu tô precisando de um e-mail pra testar. Vamos ver esse esquema, como é que ele funciona. Tá? Vamos lá, cara. Vamos ver. Pode ser um esquema um pouquinho bagunçado. Mas é isso aí, tá ligado? Vamos lá, cara. Vamos estar usando o nosso segundo uniforme. Pra cima do Santos. Vamos que vamos. Bora lá, rapaziada. Torcida do Santos canta. Torcida do Santos grita. E é isso aí, cara. Jogo aqui. Estádio do Santos vai ser difícil, hein. Estádio do Santos vai ser difícil. Vamos lá, cara. Me deu uma mudadinha no esquema. Vamos ver como é que a gente vai sair nesse esquema. Talvez a gente possa sair bem. Talvez a gente possa sair mal. Vai depender. Muito também. Boa girada do Diego. Entrou ali. Ah, mano. Tentei o passe. Caraca, velho. Boa. Chegou batendo. Para fora, meu filho. Na moral. Na moral, velho. Mano, era a chance do jogo. Era a chance do jogo, tá ligado? Estou ligado que a marcação estava chegando, mas, porra, para fora. Na moral, né? Bota o seu bolo na trave, pelo menos. Vai que alguém no rebote. Ah, mano. Opa. Opa. Passou lá. Passou lá. Michael. Michael. Por cima do goleirão, Michael. Nossa, o goleirão catou, mano. Ah, não acredito. Bora. A gente está morto. Vocês estão cansados, mas eu estou ligado, velho. Vamos lá. Ah, aí. Acabou, mano. Pelo amor de Deus. É um jogo difícil. O jogo na Vila Belmiro é uma porcaria, mano. Os caras jogam muito bem, velho. Os caras da Vila Belmiro, ó. Arrasam jogando futebol. Subiu, tirou. Ah, não, 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 não. Ai, velho. Caraca, maluco. Quem chutou tão bem assim, cara? Mano, o cara chutou muito bem. E não parece ser um atacante. Lucas Veríssimo, o zagueiraço deles, mete um gol desse. Para, né, Konami? Para, né, Konami? Ah, não, velho. Só dá, Santos. Agora eu vou botar o time inteiro para o ataque, rapaziada. Eu vou mandar o time inteiro para o ataque. Se for para perder, a gente vai perder de goleada, tá ligado? Vou mandar o time inteiro para o ataque, mano. Vou, sei lá, velho. Bota o segundo atacante aqui e vamos para o ataque, mano. Vai trabalhar de meio atacante. Bota o Everaldo no jogo ali de meio atacante. Vamos lá, cara. Vamos lá, vamos lá. Botar todo mundo no ataque e ver se esse time funciona. Porque se não funcionar, acabou para o Fluminense, né? Acabou a Copa do Brasil. Se não for agora, é nunca, rapaziada. Se não for agora, é nunca, mano. Bati. Ah, não. Ah, não, velho. A gente se eliminado com gol na trave. Nossa, para. Para, mano. A gente se eliminado com gol na trave. Ai, rapaziada. Acontece, né, mano? Acontece, infelizmente. Também se virou a bomba que o Veríssimo trouxe. Pô. De fora da área, ele me acerta um chute daquele. Bem colocado. Veríssimo é brabo, né? Mano, então, a gente, próximo episódio, a gente faz a estreia na Libertadores, tá ligado? Os grupos já foram sorteados. Mostrei os grupos para vocês, mano. O Vasco eliminou o Flamengo, por incrível que pareça, né? É isso aí, cara. Mas, acabou, né? Acabou. Bom, rapaziada, coletiva, né? Deve ser coletiva sobre o início da Liberta. Bem profissionalmente. Falando se a gente vai passar com facilidade, né? Cara... Eu acho... A gente pode passar, pode passar. Não temos grupo fácil nessa competição, mas eu diria que estou grato por não ter caído no grupo da morte. Quero garantir nossa classificação o mais rápido possível, abrir uma boa vantagem quando os outros clubes do grupo. É nóis, vamos lá, cara. Limitadores tem início. Tá, mano, agora... A resposta do cara. O cara aceitou. O cara aceitou a nossa resposta. Ih, ó. Eu falei, ó. Ó o time da Europa vindo atrás de Miguel, mano. Ô, mano. O Miguel é crack demais, velho. Marcos Felipe... Cara, o que tem aqui de novo? Bom, mano. O cara aceitou. O cara lá do Toulouse aceitou a nossa oferta. Agora eu recebi de vocês, rapaziada. Eu espero. Porque esse Jonas não está conseguindo jogar bem, mano. Mano, o valor que é diferente de Miguel é 7 milhões. Por que os caras estão me oferecendo isso? Ah, eu vou ter que renovar o contrato do Miguel e botar uma taxa, né, ali no... Show. Não, vou tentar renovar o contrato do Miguel. Botar uma... Tipo, aumenta o seu salário, mano. É... Tua taxa de decisão, tá ligado? Dois anos, mas eu te dou o salário ali, ó. 402 de salário. Aumenta a taxa de decisão. E é isso, mano. Vamos ver se ele aceita, tá ligado? Se o Miguelzinho aceitar. Porque o valor está muito baixo. Leonardo Gomes, mano. Não, então... Leonardo Gomes não é vendido. A gente só fica pela questão de vocês, apaziada. A gente contrata um centroavante? Ou espera a observação nos dar centroavantes ali, brasileiros? E aí, mano? E aí? Fica a questão de vocês. Próximo episódio a gente tem estreia na Libertadores, beleza? Deixa aquele like, se inscreve no canal. Um forte abraço e vamos, fusão! E aí, vamos... E aí, vamos...